Cê tá que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada, tem mulher que quer amor, mas a minha só devolta É a cê tá da minha, cê tá que não vale nada, cê tá que só pede Bota, bota vai, bota, bota aqui, eu contam, bota, 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 bota Bota, bota, bota aqui na moda É a cê tá da minha,ibota aqui, não vale nada, cê tá que só pede Bota, 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 bota aqui, eu tô encarregada Bota, 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 bota aqui, não vale nada, bota, 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 bota Oh, vai, vai, bota, bota, bota Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade não acostumará Nem mulher que quer amor, mas a minha só quer boca É só sentada, com a pessoa sentada, que não vale nada Senta, bate e só vem Um Pegado, Bota, Bota Paz, Bota Paz Aqui, eu sou o Pintor, Bota Paz Obrigado, eu sou o Pintor Paz É só sentada, com a busca sentada, que não vale nada E está, bate e só vem Bota, 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 bota Você que estou descarada Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota E me se maria a prova da ousadia